Olá, muito bom dia pra você. Em Manaus são 9 horas e 58 minutos. O Boletim em Tempo começa agora. No Japiim, zona sul de Manaus, um homem foi atingido por dois tiros enquanto passava pela rua. Os suspeitos estavam em um carro preto. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. Mário, essa tentativa de homicídio aconteceu ontem à tarde por volta das 13 horas aqui na Travessa Nova Olinda, já esquina com o Beco do Franco, que fica no Japiim 1, na zona sul de Manaus. Conforme relatos de policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima, um homem de 36 anos, identificado como Denis Silva dos Santos, foi baleado pelo menos duas vezes por ocupantes de um carro preto, possivelmente um Gol. Eles atiraram na região das costas e também no braço desse homem que foi socorrido por populares, encaminhado até o hospital e pronto-socorro, o doutor João Lúcio Pereira Machado, na zona leste de Manaus. Ele passou por um procedimento cirúrgico e segue internado em quadro clínico estável, porém grave. Sabe-se até agora, segundo informações da polícia, que esse homem foi alvejado a tiros por esses dois que estavam nesse carro, que até agora não se sabe quem são e nem a motivação desse crime. A polícia civil investiga esse caso aqui no bairro do Japim. Valdir Adriano para o Boletim Tempo. Obrigada pelas informações, Valdir. E olha, uma dupla foi presa, acusada de envolvimento na morte de uma adolescente. O crime ocorreu em agosto do ano passado na colônia Santo Antônio, que fica na zona norte de Manaus. César Augusto Araújo da Silva, de 21 anos, e Paulo Ricardo Cruz Nascimento, de 20, foram presos pela equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eles são suspeitos de envolvimento no latrocínio de um adolescente. O crime aconteceu no dia 8 de agosto de 2017, na colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. A vítima, Thales Josafá, de 17 anos, foi assassinada depois da dupla e mais quatro compassas invadirem a casa dele para cometer um assalto. Um dos suspeitos era funcionário do pai do adolescente. Na ocasião, os criminosos exigiram um cofre e chegaram a agredir a mãe da vítima e outras duas pessoas que estavam na residência. Durante o latrocínio, os criminosos roubaram uma motocicleta e celulares. Eles focaram muito em relação a celulares, dinheiro e também sobre a moto, a motocicleta da vítima. Uma moto XRE, uma Honda, né? As filmagens das câmeras de segurança permitiram que a polícia identificasse a dupla. Houve algumas campanas, né? Até no dia do jogo do Brasil, no último domingo, e acabou hesitando aí na prisão de Paulo, que foi assistir o jogo na casa de familiares, né? Depois dos procedimentos, os suspeitos foram encaminhados ao centro de detenção provisória masculino, onde ficarão à disposição da justiça. As investigações devem continuar para chegar aos outros envolvidos neste crime. Lá em Parintins, na terra dos Bumbais, uma mulher teve a moto roubada agora há pouco. E olha, em plena via pública, por quatro homens armados com revólveres, uma outra vítima perdeu dinheiro e relógio. O repórter Tadeu de Souza está lá na delegacia de Parintins e traz os detalhes para a gente. Tadeu. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Nós vamos conversar com uma senhora que não vai se identificar. Ela foi vítima de roubo nesta madrugada aqui na cidade de Parintins. Ela pediu para não ser identificada. A gente vai, ela vai contar, levaram a sua motocicleta. Ela vai conversar conosco. Eu vinha do posto Oliveira, né? Aí quando chegou bem perto do sete, eu estava dando sinal para dobrar para casa, que eu boro no bairro São Vicente de Paulo. Aí veio, eu parei a moto, aí veio um rapaz que parou do meu lado também. Aí depois esses quatro correram em cima da gente, né? Aí dois ficam com um rapaz que foi levando ele para lá, que ainda roubaram também o celular dele, dinheiro, 450 reais. E o meu, eles foram me tirando da moto, te levaram a moto, documento, celular. Outro destaque de polícia é que há poucos minutos a Polícia Civil recuperou e já apresentou aqui na terceira delegacia interativa de polícia objetos eletroeletrônicos que foram furtados. Esses objetos estavam em duas residências, uma delas na zona sul da cidade de Parintins e a outra na área central aqui da cidade, da ilha Tupinabarana. Esses objetos já estão aqui. O investigador Heraldo Pereira conversa conosco. A gente recebeu a informação, tomamos conhecimento do boletim de ocorrência, né? E obtivemos uma informação de onde poderia estar esse material. Então a equipe se deslocou até o local e conseguiu identificar um elemento, chamado neto, que estava de posse de sair e negociou esse material. E essa força aqui foi negociada com um elemento que está aqui, que foi flagranteado por tráfico de droga. E por coincidência já estava preso aqui, então facilitou o nosso trabalho de sair com ele e recuperar. Mas ele não comprou, ele só negociou, trocou com uma carrocinha, né? Porque esse que está preso aqui está montando uma força para ele, um aparelhagem de som para ele. Mas a gente está investigando ainda para chegar até o autor do furto. O material já está todo recuperado, né? Eram esses os nossos destaques de Parintins. Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu de Souza. Agora a gente chama a atenção dos motoristas aqui em Manaus. Quem trafega pelas avenidas de Jauma Batista e Constantino Neri precisa ficar atento às mudanças que vão ocorrer nas ruas da Chapada, na zona centro-sul. Elas vão mudar de sentido. As ruas Pensador, Ceará, São Luís, São Jorge e Eduardo Ribeiro, do bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus, passam a ter sentido único. Para os condutores que querem ascensar o bairro da Chapada, será possível apenas pela de Jauma Batista. De Jauma Batista, sentido Constantino Neri. Quem vem pela de Jauma Batista acessa pela São Luís, sentido único. Ceará e a Avenida e Rua Eduardo Ribeiro. A decisão foi uma reivindicação feita por quem vive na área. A Manaus Trans enviou os agentes para as ruas e fizeram uma avaliação técnica. E constataram que eles tinham razão. Estavam acontecendo muitos acidentes aqui nessa área porque a via era de mão dupla. A fiscalização e orientação serão feitas nas ruas até a próxima sexta-feira. Depois desse dia, quem insistir vai ser multado. Em sete pontos, R$ 293,43. Se hoje já estivesse valendo essa multa, seu Arlindo teria que desembolsar mais de R$ 200. Agora como é que eu faço para atravessar para lá? A dona Zilanda é aposentada e mora na rua Eduardo Ribeiro há 50 anos. Ela gostou da decisão e fez questão de dizer o porquê. Porque evita de acidentes, né? Porque às vezes vem saindo carro dali, vem daqui, vem daqui, aí é uma confusão danada. É, mas teve motorista que não gostou. Complicou um pouco porque aqui a gente não tem alternativa. Eu já morei mais de 20 anos aqui na Chapada, entendeu? E até hoje as pessoas ainda não se acostumaram com isso, entendeu? É porque a gente não tem opção. O ex-prefeito do Careiro Castanho, Hamilton Vilar, foi condenado a 27 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, fraudes em licitações, desvio de recursos públicos. A decisão é da juíza titular da comarca. O ex-prefeito foi alvo da operação Apagar das Luzes, deflagrada pelo Ministério Público Estadual e pela Polícia Civil do Estado, em janeiro do ano passado. E a Prefeitura de Manaus amplia o atendimento médico para mais de 60 comunidades ribeirinhas da zona rural de Manaus. O serviço vai ser realizado por duas unidades básicas fluviais. O investimento é de 5 milhões de reais. As unidades básicas de saúde são equipadas com farmácias, consultórios médicos, odontológicos, laboratórios e salas de imunização. 5 milhões de reais, 80% financiados pelo SUS, portanto pelo governo federal e 20% por nós. É uma equação justa essa. É a mesma que eu gostaria de ver reproduzida nas creches, nos demais convênios. Esse é um convênio atípico, porque geralmente é o contrário. É 80 para mim e 20 para eles. Então, dessa vez, foram justos e eu só tenho que agradecer. Os atendimentos vão ser feitos para todas as cidades e devem ser realizados em pelo menos 60 comunidades ribeirinhas próximas à capital. Na verdade, nós estamos ampliando muito o acesso da população ribeirinha ao serviço de saúde. Cada barco, um barco vai para o Rio Negro, outro para o Rio Amazonas. Então, isso vai triplicar o atendimento de saúde da população ribeirinha. Cada viagem vai durar pelo menos 20 dias de atendimentos. A unidade deve ficar pelo menos dois dias em cada comunidade, nos rios Negro e Amazonas. Daqui a pouquinho, às 10h50, tem Agora, ao vivo, com a Marcinha Lasmar, que já está aqui no estúdio, preparada, né, Márcia? Muito bom dia. Quais são os destaques do Agora de hoje? Bom dia, Mariana Rocha. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso boletim. Tempo é, daqui a pouquinho, às 10h50, tem o nosso programa da comunidade. E a gente vai trazer hoje, no Agora, uma família inteira presa. O delegado responsável pela Delegacia de Roubos Furtos e Defraudações, o doutor Adriano Félix, fazendo a apresentação, está fazendo a apresentação dessa família inteira. Mãe, tia, o filho, primos, todo mundo envolvido numa organização criminosa especialista em roubar casas de alto padrão em condomínios fechados. Eles já estavam começando, já iam fazer outra abordagem dentro de um condomínio na Avenida Figênio Salles, quando foram interceptados pela polícia. Impressionante que é a família inteira, a mãe, o filho, que é um foragido, inclusive, do Centro de Detenção Provisória Masculino, de abril, do início do ano. E tudo isso vai ser apresentado, daqui a pouquinho, pela delegacia. A gente vai trazer os detalhes no nosso Agora. A gente vai trazer também que, depois daquela viatura que pegou fogo no meio da rua, infelizmente, outro acidente chama a atenção envolvendo viatura da polícia. Uma delas capotou. Dois policiais militares estavam dentro do veículo, estão bem, passam bem, não tiveram nenhum ferimento grave. Mas a gente, infelizmente, traz outro destaque de acidente com carros da polícia militar. Não sabemos se essa viatura teve alguma pane também, se teve algum problema, se foi imprudência do motorista, ainda não se sabe. Mas o fato é que, já é o segundo dia que a gente traz aqui, destaca acidentes envolvendo viaturas da polícia. Hoje tem denúncia da comunidade e a denúncia da comunidade de hoje vem lá do Monte das Oliveiras, moradores da rua Professora Aurora Rego. Eles fizeram uma manifestação colocando pedaços de madeira e um pneu em um buraco que está trazendo um mau transtorno lá na rua. Maior dificuldade esses moradores estão enfrentando. É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. É o que se tem a fazer, né? Quando não se vê uma providência rápida e um buraco cada vez maior no meio da rua, é o que se tem a fazer. Fazer um protesto colocando, plantando bananeira, colocando pneu, colocando pedaços de madeira. Infelizmente, é isso que os moradores precisam fazer. E hoje também tem o nosso Manaus Selvagem. O Rodrigo Hidalgo vai trazer a história do Jacarepaguá. Vai contar detalhes aí como é que esse bicho se comporta, né? Se ele é um perigo para as pessoas, para os moradores das proximidades. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade que começa às 10h50. Mariana? Obrigada, Marca Lasmai. Tem muitos outros destaques com certeza hoje no programa agora aí com a Marcinha. O boletim de hoje, o boletim em tempo de hoje termina aqui. A você um ótimo dia e até a próxima.